Fala pessoal, aqui é o Ishii, tudo bem com vocês? Eu tô trazendo mais um questionário aqui pro canal Como prometido, eu vou tentar trazer a cada 15 dias Mas dessa vez eu vou abordar de maneira diferente Pra quem não sabe, o questionário funciona da seguinte maneira Eu pego os questionamentos que vocês deixam nos comentários dos meus vídeos E tento responder aqui nesse vídeo, tá bom? Mas eu vou tentar deixar um tópico próprio aí na comunidade do meu canal Pra vocês fazerem as perguntas também E vocês podem aparecer aqui Então vamos lá, que teve perguntinhas interessantes também dessa vez Vamos ver se você vai aparecer nesse vídeo E a primeira pergunta é a do Lion Ele não entendeu a relação entre o Mog dos Esgotos e o Mog Lord de Sangue É o seguinte, eu acredito que os Agouros, principalmente o Mog Morgoth Têm o poder de controlar ilusões a longa distância Por isso que nós encontramos o Magite, que é a ilusão do Morgoth E provavelmente o Mog também criou uma ilusão dele Pra proteger a entrada ali da chama frenética onde os três dedos estavam presos Ele simplesmente criou uma ilusão bem mais fraca Assim como o Magite é mais fraco que o Morgoth A ilusão do Mog também é mais fraca E eu acredito que ele não quis camuflar a sua identidade Que nem o Morgoth fez, que é o Magite Porque realmente ninguém sabia onde estava o paradeiro do Mog Por isso que ele deixou com o nome original dele O Endrico também fez um questionamento Ele gostaria de saber o motivo dos Facas Negras matarem os seguidores da Hany Irem contra a Hany E eu só não dou uma resposta mais concreta Porque a lore da Hany vai ser a última que vai sair dos mais importantes aqui no canal Porque ela é a mais complexa Mas, pelo que eu entendo, os Facas Negras e a Hany não necessariamente trabalham juntos Eles têm objetivos em comum Mas pensamentos diferentes Eu acho que isso acabou divergindo mais pra frente E também a Hany acaba apelando por métodos um pouco mais drásticos Pra conseguir os objetivos dela Acredito que isso fez com que os Facas Negras fossem contra a própria Hany Eu acredito que os Facas Negras não obedecem mais a Hany Do que a Hany Eu acho que quem realmente manipulou eles foi a Hany O Daniel perguntou se a grande vontade é realmente boa Isso é um questionamento que muita gente faz aqui no canal Já falei algo sobre isso em outros vídeos Inclusive em questionários anteriores Mas eu vou aqui dar o meu veredito Todo Deus Exterior dentro de Odd Ring Parece enxergar os seus seguidores como marionetes Eles não estão nem aí para o destino daqueles que seguem o seu mandato Eles simplesmente querem ficar no poder e a grande vontade é uma dessas Ela vê as pessoas meramente como objetos de conquista E não como seres que idolatram ele e tem um certo carinho pela graça A graça simplesmente faz coisas abomináveis diante do que a gente pode considerar algo bom Ela simplesmente manipula, ela não é misericordiosa, ela maltrata, ela mata, ela bane tudo aquilo que não é a favor dela Então realmente a graça, a grande vontade se passa por boa Mas aqueles que conseguem enxergar além disso vem maldade nela Ou seja, algo mais como uma soberania do que uma maldade talvez Algo mais como um orgulho ou medo de perder o poder que ela tem sobre os outros Mas ela não é um deus bom, tá? E o Danilo Silva Nascimento meio que me pegou aí de mãos atadas Porque ele me fez uma pergunta bem difícil de responder Danilo Silva, que é o meu xará, perguntou Por que a América está quebrada, toda trincada? O que aconteceu? Foi colateral da quebra do anel? Ou foi um combate? Por que tem uma lança no peito dela? Quem fez isso? Quem prendeu ela? Alguém não consegue Ele não conseguia entender Então vamos lá, Danilo O negócio é o seguinte É bem difícil responder essa pergunta Por que? O Elden Ring Ele já tem a noção de que ele é algo que não é tangível Você não pode tocar no Elden Ring As runas e tudo aquilo é bem simbólico O Elden Ring é bem mais do que um anel Não é realmente um anel Ele é algo que não é tangível Ele é como se fosse uma força sobrenatural Uma força mística mágica América estar quebrada Isso foi resultado, talvez, de uma união forçada Dela com o Hadagun Lembre que Hadagun e América eram um só E depois se separaram Hadagun e América voltaram a ser um só Depois que ela quebrou o anel Prishn O Elden Ring O Hadagun tentou consertar o anel Mas o anel ainda continuou em pedaços O que vem a crer é que o anel O Elden Ring, a personificação dele Está dentro de Hadagun e América Por isso que quando encontramos a América Ela está espedaçada Ela está quebrada E logo depois ela se torna Hadagun Hadagun acaba tomando controle Sobre o corpo de América Provavelmente porque ela já estava enfraquecida Depois de ter quebrado o anel Prishn E agora também uma outra teoria Muito plausível É que o fato da América O corpo da América está quebrado É porque ela é vinculada 100% Ao Elden Ring Ao anel Prishn Quando ela quebra o anel Prishn O corpo dela e o corpo do Hadagun Sofrem consequências E é por isso que a gente encontra Ela vinculada ao anel Prishn Quando a gente inicia a luta contra o Hadagun Porque o anel Prishn está quebrado Ela também está quebrada O corpo do Hadagun também está quebrado Como ela é a deusa suprema E o Elden Ring é praticamente algo Que pertence a ela naquele instante Ela tem um vínculo muito forte Com a Elden Beast Que está presa no Elden Ring E com o Hadagun Por isso que as consequências da quebra Acabam afetando o corpo físico da América também É isso que eu venho a entender É muito difícil você chegar e falar O que é o Elden Ring E essa relação dele com o Merrick Que parece bem evidente De que os dois tem uma ligação muito forte De consequência De que se algo acontece com um Também acontece com o outro Eu acho que mais do que acontece com o Elden Ring Eu acho que se a América morresse Nada afetaria o anel Mas se fosse ao contrário Isso provavelmente aconteceria E eu acho que é por isso Que o Hadagun tentou consertá-lo Depois que ela quebrou Que ele sabe também o quanto Aflinge os dois como deus E por eles serem um só Mas agora eu quero saber de vocês Meus queridos inscritos O que vocês acham sobre A ligação de Merricka e Hadagun Com o Anel Pristin Ou com o Elden Ring Bem, por enquanto É isso que eu posso dizer Talvez no meu vídeo Mais aprofundado Sobre Elden Ring Eu consiga trazer uma resposta Mais concreta Eu estou procurando tudo De Elden Ring Para fazer uma puta timeline Para poder explicar tudinho Mas enquanto esse vídeo Não chega e vai demorar Vocês podem deixar aí Suas teorias E também ajudar aí Com informações Que vocês encontram Porque isso vai enriquecer o vídeo Eu sempre vou deixar isso Claro que Vocês me ajudam bastante A fazer conteúdo E a trazer sugestões de conteúdo Para o canal Claro que A partir de agora Eu vou colocar aí Para vocês Um questionário próprio Aí na comunidade Para vocês poderem Aparecer aqui no vídeo Sem precisar Ficar procurando Comentários de vocês Em vídeos anteriores Tá? Claro Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele seu like Delicioso Se inscreve Se você não for inscrito Compartilha com os amigos Ativa o sininho Futuramente aí Vire membro Que vai ter conteúdo Para membro também Gameplay E alguns outros conteúdos Mais diversificados Para poder aí Vocês ter Uma bonificação Por ser membro E ajudar aí O canal Nesses tempos difíceis Ok? Muito obrigado Por assistir até aqui E até a próxima